Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria! Mais um momento nosso. E aí, né? Já arrumaram o espaço de vocês? Caderninho aqui do lado, lápis, borracha, apontador para quem vai utilizar grafite, olha e façam como a Pró-Maria. Já organizem também a postura de vocês. Todo mundo com a postura bacana, que é para depois não estarem aí, né? Sentindo dores nas costas. Não esqueça de no intervalo entre uma aula e outra dar aquela alongadinha massa para estar sempre lembrando sobre isso aqui com vocês, não é isso? E estar em local confortável não quer dizer que é para estar largado aí no sofá ou largado no chão da sala. Vocês já sabem disso, né? Garrafinha de água, tudo organizado, porque a nossa aula, ela já vai começar. E aluno do terceiro ano, aluno esperto, já deu aquela passadinha lá no YouTube, não custa nada, joga o rápido, curte, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal da Seduc. Olha, ativa o sininho nas notificações, passa lá no Instagram também, olha, e começa a nos seguir. Porque, olha só, né? Você fica sempre, você vai estar sempre por dentro o quê? Das novidades, né? Não esquece de ativar aí, né? As notificações lá no Instagram também. Bom, esse terceiro ano maravilhoso que está aí, todo mundo ansioso para a nossa próxima comemoração, que é a nossa comemoração da aula de número 200. Olha só, hoje a nossa aula de número 195. Até escuto o barulho do toque-toque aqui na minha cabeça, dizendo que a aula 200 já está aí, que ela já vai começar. Então, vamos lá? Aula de número 195. Quase que eu digo aula de número 200, é a vontade, gente, é a vontade que essa bonita chegue logo. Bom, o tema da nossa aula de hoje é o quê? O gênero verbete. Tá? Aula, você já sabe, é o número, né? 195. Nossa área aí de conhecimento interdisciplinar, linguagens, para Maria Moreira, junto com esse terceiro ano. Bom, aí vocês vão dizer, pró, eu acho que eu já ouvi falar aí dessa palavra verbete. Tenho, assim, uma leve impressão. Pois é, quando nós estudamos aqui, né? Falamos, né? Sobre dicionário, sobre o uso do dicionário, sobre a importância do dicionário, a pró mencionou aí, né? O verbete. Bom, verbete, será que tem a ver com verbo? Hum, será que dessa vez vai dar para a gente fazer assim? Bom, tem a pró já disse que tem a ver com o dicionário, inclusive no spoiler aí da nossa imagem tem lá, né? A, B, C, D, E, F, G, pois é. Bom, no dicionário, o que a gente precisa saber prioritariamente, né? O alfabeto, porque o dicionário, ele é organizado o quê? Olha, em ordem alfabética. E olha o tema, o gênero verbete, né? Tem tudo a ver com dicionário, mas vamos lá, Capra, tem umas perguntinhas aqui para vocês. Primeiro, você consegue já assim, de cara, saber o que é um verbete? Sabe? Ou está com a interrogaçãozinha aí? Pode até estar aí matutando com essa interrogaçãozinha na cabeça, mas não se preocupe, porque lá no finalzinho, no final da nossa aula, todas as dúvidas serão sanadas e vocês terão aí, né? As respostas para essas perguntas. Olha a minha outra pergunta. Bom, vocês já ouviram falar de dicionário, né? E de enciclopédia, vocês já ouviram falar? Bom, para que servem os dicionários? Não, se é meu aluno, se assistiu a minha aula, sabe. Dicionário. E para que serve o dicionário? Várias vezes a Pró fala aqui com vocês. Ah, vai lá, dá uma olhada no dicionário. Inclusive, né? Teve uma aula passada que a Pró trouxe aqui, né? O print certinho do dicionário. A Pró não tem o dicionário lá, o impresso, mas a gente pode fazer o quê? Utilizar um dicionário virtual, um dicionário online. Tem aplicativos aí que a gente pode colocar aqui no celular, né? E esses aplicativos aí vão ajudar. Pode ser aí, né? Você coloca lá na Play Store, procura lá dicionário e você vai encontrar vários aplicativos aí que são aplicativos de dicionários. Mas o que é uma enciclopédia? Você já tinha ouvido falar enciclopédia? Lembra? Até sentopéia, sei lá, coisa assim, né? Enciclopédia. O que será uma enciclopédia, né? Vamos aprender aqui no decorrer dessa aula de hoje. Bom, como, né? Que podemos consultar o significado de algumas palavras, né? Quando eu não sei, né? Por exemplo, enciclopédia. Não sei o que é uma enciclopédia, né? Faço ideia aí do que seja. Como é que eu posso aí pesquisar o significado dessa palavra? O que eu posso fazer? Eu posso perguntar a alguém aí, tipo, agora, não sei o que é enciclopédia. A outra Maria que está me acompanhando aqui, eu vou dizer, Maria, não sei o que é uma enciclopédia. Me responde aí. Me diz aí, Maria, o que é uma enciclopédia? Não. Ó, Pró Susana, me diz aí o que é uma enciclopédia. Pró Vânia, me diz o que é uma enciclopédia. Ó, minha Pró... Não. Eu vou olhar em um determinado local, né? Porque nem sempre eu vou ter uma pessoa ali do meu lado para me auxiliar dessa maneira. Então, o correto é que eu faça o quê? Que eu busque aí o significado dessa palavra em um determinado local, né? Mas vamos aqui. Bom, o que fazemos quando... O que fazemos quando queremos descobrir aí o significado de uma palavra ou para saber mais sobre determinado assunto? Quando eu não sei o significado de uma palavra, eu vou em um lugar. Mas quando eu não sei, por exemplo, sobre um determinado assunto, né? Quero descobrir aqui a história do meu bairro. Eu vou encontrar a história do meu bairro no dicionário ou eu posso pesquisar em algum lugar? Bom, eu quero saber, por exemplo, sobre o funcionamento do corpo humano. Sobre uma parte aqui, né? Do tipo... O sistema digestivo, já que a pessoa gosta tanto de comer, a parte da digestão. Eu vou procurar no dicionário, eu vou ter lá o sistema digestivo, mas eu quero saber mais aí sobre isso. Eu vou pesquisar, né? Em um dicionário, mas aí no dicionário eu só tenho aquela partezinha. Eu vou no Google, eu posso ir em outro lugar. Tem algum livro que vai me trazer essa informação? Será? Então é sobre isso aí a nossa aula de hoje, tá? Vamos conversar muito. Mas antes de qualquer coisa, a Pró trouxe um vídeo para vocês para falar sobre o verbete de dicionário. E aí depois, né? Que vai falar sobre o verbete no dicionário, mas a gente vai falar sobre tudo isso aí que a Pró estava falando com vocês. Quando eu não sei sobre determinado assunto, onde eu devo pesquisar, quando eu não sei determinadas coisas. Então, a gente vai, inclusive, saber o que é uma enciclopédia. Oi, tudo bem com você? Hoje, a gente vai falar sobre os verbetes de dicionário. A gente vai conhecer algumas características do dicionário e dos verbetes que nos ajudarão a identificá-los. Uma dessas características é que os verbetes de dicionário sempre aparecem em ordem alfabética, para que fique mais fácil de a gente encontrar as palavras. Bom, os verbetes de um dicionário são, então, palavras no dicionário com separação silábica, definição e, às vezes, com antônimos. Daqui a pouco, a gente vai ver um exemplo para poder identificar todos os elementos que caracterizam um verbete de dicionário. A separação das sílabas na palavra, a definição da palavra e os antônimos dessa palavra, que, às vezes, podem aparecer. Bom, hoje, eu trouxe um exemplo de verbete da palavra dormir. Vamos ler esse verbete e, depois, vamos tentar entender todas as informações que ele traz para a gente. Ele começa assim. Dormir. 1. Descansar em estado de sono, adormecer. Antônimo de acordar. 2. Perder a sensibilidade de partes do corpo, adormecer. Bom, o que a gente leu aqui foram duas definições diferentes para a palavra dormir. Se a gente for prestar atenção nessa palavra, no verbete que eu trouxe de exemplo hoje, a gente consegue perceber que ela aparece mais destacada do que as outras palavras da frase. Ela aparece em negrito. Isso porque, assim, a gente consegue saber claramente de qual palavra a gente está falando, o que ajuda também na hora de encontrar essa palavra num dicionário. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nela, a gente vai perceber também que ela está dividida em sílabas, nas suas duas sílabas. DOR e MIR. Essa é uma característica do verbete de dicionário. Ele apresenta várias informações sobre uma palavra e, dentre elas, a sua divisão silábica. Como a gente pode ver, a palavra dormir está dividida em duas sílabas. Bom, logo em seguida, a gente tem as definições dessa palavra. O número 1 indica a primeira definição possível para a palavra dormir. Ela é a seguinte. descansar em estado de sono, adormecer. Bom, o que o verbete do dicionário está dizendo para a gente, então, é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono. Logo em seguida, ele mostra para a gente uma outra definição possível sobre essa palavra. Perder a sensibilidade de parte do corpo. Quando, por exemplo, o nosso braço, a nossa perna fica adormente. São dois significados diferentes para uma mesma palavra. Assim, a gente consegue perceber duas definições para ela. Bom, se a gente continuar lendo o verbete, a gente vai perceber que existem outras definições, mas vamos usar só essas duas primeiras para que a gente só consiga entender como funciona um verbete de dicionário. Tudo bem? Bom, uma outra característica sobre o verbete de dicionário é que, às vezes, ele pode apresentar para a gente um antônimo. Se a gente for ler a primeira definição, a gente vai perceber que, no final dela, a gente tem uma setinha vermelha apontando para trás e a palavra acordar. A setinha vermelha mostra para a gente que a palavra que vem em seguida é um antônimo da palavra do verbete, da palavra dormir. O antônimo é, então, uma palavra oposta, com um significado oposto. Vamos ler de novo para ver se a gente consegue entender melhor. Dormir. Definição número 1. Descansar em estado de sono, adormecer. Antônimo, acordar. Bom, o que o verbete está dizendo para a gente é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono, porém, é o oposto, o antônimo, de acordar. Bom, uma outra característica do verbete de dicionário é que, às vezes, alguns trechos são abreviados. Se a gente for prestar atenção na terceira definição da palavra, a gente vai perceber que ela começa com fig, três letras e um ponto final. Essas três letras, F e G, indicam para a gente uma palavra abreviada, a palavra figurado. A terceira definição desse verbete, então, mostra para a gente uma definição no sentido figurado da palavra. É um pequeno trechinho abreviado para que ele caiba melhor nas páginas do dicionário. Bom, já que a gente falou de página, é importante que a gente saiba uma outra coisa sobre os verbetes e sobre os dicionários. Mesmo que a gente possa ter em casa, na estante da nossa prateleira, um livro, um dicionário impresso, existem também dicionários virtuais, dicionários na internet. Uma característica desses dicionários de internet que a gente pode ter em computador ou celular, é que as palavras não precisam ser encontradas de acordo com a ordem alfabética. Enquanto que no dicionário impresso a gente precisa passar página por página para encontrar a nossa palavra, nos dicionários virtuais a gente procura a palavra fazendo uma pesquisa. É muito mais rápido de encontrar, buscando direto pela palavra. O exemplo que eu trouxe para a gente do verbete é um exemplo de um dicionário impresso. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o verbete de dicionário. Vimos que ele possui algumas características que a gente precisa conhecer não só para poder compreender um verbete de dicionário, mas também para que a gente consiga encontrar com facilidade as palavras em um dicionário impresso. Bom, uma dessas características é a separação silábica. A palavra que aparece abrindo o verbete de dicionário geralmente aparece dividida de acordo com as sílabas. Uma outra característica importantíssima é que logo depois da palavra a gente possui sua definição. A definição da palavra no verbete de dicionário é o que mostra para a gente o significado dela. Vimos também que um verbete de dicionário, seja impresso, seja virtual, pode apresentar antônimos e sinônimos, ou seja, palavras com significado oposto daquela que estamos pesquisando ou palavras com significados iguais. Além disso, um verbete de dicionário também define a classe e gênero da palavra, ou seja, é normal aparecer para a gente de maneira resumida em um verbete de dicionário se a palavra é um substantivo, um adjetivo, enfim. eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Agora ficou fácil, né, gente? Com tanta explicação sobre o que é o verbete, quando e onde você pode encontrar o verbete. Inclusive, ele fala lá sobre os dicionários e onde você pode encontrar os dicionários. mas vocês já sabiam dessa dica porque eu já, né, tinha conversado aqui com vocês e já tinha passado tanto nessa aula quanto na nossa aula lá sobre dicionário. Então, a gente está tendo aqui, né, algumas retomadas aí desse conteúdo que foi tão importante aí, né, que várias vezes durante as nossas aulas a Pró estava sempre falando olha, vamos lá dar uma olhadinha no dicionário. Então, o verbete, vocês já conseguiram identificar, né, que o verbete é aquela, você tem ali a palavrinha, mas eles vão significado, todas as informações, as aplicações que se tem aí dessa palavra. Então, né, vamos aqui continuar com a nossa explicação. Olha só o que a Pró trouxe aqui, né, a gente vai agora só confirmar tudo o que a gente ouviu aí nesse vídeo, né, então a Pró, ele trouxe lá a palavra dormir, né, a Pró vai trazer aqui a palavra jardineira, né, então qual é, né, aí tem aqui, né, a primeira jardineira. Bom, palavra, nesse dicionário as sílabas estão separadas por pontos, então nesse dicionário, cada dicionário, é importante salientar para vocês, cada um desses dicionários, eles terão o que, olha, cada dicionário tem as suas características, então nesse aqui, ele já traz a separação de sílaba, e como é que ele determina essa separação de sílaba, olha, exatamente por esses pontos aqui, ó, jardineira, tá, vamos confirmar, olha como foi para eu ensinar a separação, ó, jardineira, quantas sílabas eu já vi que tem aqui quatro sílabas, então fica ligado porque agora vai ser retomada de vários conteúdos que a gente viu por aqui, né, no decorrer aí, né, das nossas aulas de linguagem, então aí do ladinho tem aqui um S e um F, e aqui já vem dizendo, olha, o que é isso? A classe da palavra, esta é um SF, não, não é uma determinação aí, ah não, é um O, não, SF, ou seja, o que é que significa isso? Substantivo, o que? Feminino, logo aqui abaixo, se vocês olharem, tem aqui, SM, se SF é substantivo feminino, a gente tem aqui SM é o que? Substantivo masculino, então vocês já sabem aqui o que é um substantivo, né, que é o que? Aquela palavrinha que vem o que? Para nomear coisas, pessoas, lugares, seres, tá, e aí ela vai ser variável em quem? Masculino e feminino, também em quem? Singular e plural, pois é, então olha só a nossa retomada aqui, né, desse conteúdo de substantivo, estavam lembrados? Vai variar o que? Em gênero e em número, gênero, singular e plural, ó, gênero, singular e plural, ó gente, a professora já viajou aqui, gênero, feminino e masculino, e plural, ó, vai ser o que? Número, né, se for uma coisa só, é o que? Singular, se for mais de uma, aí eu vou utilizar o que? Plural, e aí tem uma outra coisa que ele tem aqui, que é o número da acepção, né, que é esses numerozinhos aqui, pra cada um desses números aqui, vai ter o que? Um significado, olha só, ó, significado 1, qual o primeiro significado? Mulher que cuida de jardim, qual o significado 2? Recipiente alongado, usado, esse U, esse aqui, né, já tem até aqui do lado falando o que é, é usado, para o cultivo de plantas ornamentais ou flores, né, 3, né, aí tem aqui o B, ó, tem aqui, B, B, porque esse B tá aqui, aqui do lado a gente tem o que? Olha, uma legendazinha, significa a palavra que é usada no Brasil, ó, no Brasil, ônibus aberto com bancos paralelos, né, essa definição de jardineira é só para onde? Para o Brasil, ah, para eu nunca ouvir isso, pode ser de uma outra região, significado 4, ó, tá aqui o número 4, significado 4, prato composto de diversos legumes picados, ó, geralmente, esse GR aqui, tem aqui inclusive dizendo o que é, geralmente acompanhados de carne, né, a jardineira é um prato aí picado com alguns legumes, tem alguns aí, né, que já vêm matados, que vendem congelados, então, também pode ser, né, jardineira, tem até agora, a gente já encontrou aqui 4 significados, né, que é esse prato colorido aí com legumes, que vem aí, geralmente vem acompanhado de carne. Olha o significado de número 5, modelo de roupa, né, com peitilho, costurado a cintura, né, e alças, que é o que? Olha, o que é uma jardineira, qual é a roupa que a gente tem aqui, né, com o nome de jardineira, que é aquela sainha, e aí tem aquela, aquela parte aqui da roupa, e tem o que? As alças, né, modelo de roupa com peitilho costurado a cintura, né, e aí, para não ser o que é um peitilho, você vai lá no dicionário e vai ver. Esse aqui, né, como é um recorte aí, né, para a gente ver o que é um verbete, que é esse conjunto aí de acepções de uma palavra, ou seja, a gente tem a palavra jardineira aqui, o que que seria verbete, né, ou conjunto dos significados aí dessa palavra, né, e aqui do ladinho a gente tem as abreviações, SF, né, na maioria dos dicionários, essas situações aqui, elas vêm abreviadas, aí vem para substantivo feminino, substantivo masculino, já é o SM, VTD, é verbo transitivo direto, isso para vocês aí agora não é agora, mas não se preocupem não, que lá na frente vai ser importante, né, e aqui o INT quer dizer que é intransitivo, o B, né, nesse dicionário aqui significa a palavra que é usada no Brasil, né, G, que é geralmente, o S é usado, PL para plural, né, isso plural que pode indicar apenas, é, o final de, da palavra. Bom, olha só o que tem aqui, né, nesse dicionário em específico, essas abreviações aí tem essa significação, né, que dicionário é esse, ó, La Russie, né, mais, né, o Minil é La Russie, mas aí existem, né, outros dicionários como o Aurélio, né, e outros que a gente pode procurar aí pela internet, e aí o dicionário vai ter, né, uma partezinha lá reservada para explicar para vocês, para te dizer o que é cada uma dessas abreviações, tá bom? Mas vamos aqui. Falamos, falamos, a própria trouxe esse exemplo de verbete, lá no vídeo, falou bastante aí do que seria esse verbete. Bom, o verbete, gente, possui um caráter que está atrelado à divulgação científica, né, promove a divulgação aí das diversas áreas de conhecimento, através de inferências sobre o seu significado. Como assim, Pró, olha, divulgação científica não tem, ah, não, tem a ver com cientista, não, quer dizer que é uma coisa o que? mais séria. E se a gente voltar aqui, né, nessa situação aqui do verbete? Bom, a gente tem aqui a palavra jardineira. Olha a primeira. Mulher que cuida do jardim, é uma área de conhecimento, certo? Recipiente, né, já está falando aí de um objeto, já é uma outra área. Fala de ônibus, fala aí do prato composto, já é culinário, fala de moda. Então, olha, desses cinco significados, cada uma seria de uma área de conhecimento, não é isso? Então, isso é da palavra jardineira, mas se você reparar a palavra jardineiro, que está aqui embaixo, só tem uma significação, quem cuida de jardins. Então, dentro da palavra jardineira, ela possui o quê? Vários, cinco significados, são vários, né? E desses cinco significados, cada uma é de uma área em específico. É isso, né, que o matéria, que aqui, quando ele fala, deixa eu passar, olha, possui um caráter que está atrelado à divulgação científica, porque ele vai falar sobre todas as áreas, não vai ter uma área, ah, não, vou falar só de matemática, ah, não, é só de culinária. Mas não acontece de ser assim, a não ser que seja um dicionário específico, olha, dicionário de educação física, dicionário culinário, aí naquele dicionário culinário, vai ter ali palavras que são voltadas aí, só e somente só, para a culinária, mas a prova vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? E aí, como o dicionário traz aí essa significação de várias áreas, também promove o quê? A divulgação dessas diversas áreas de conhecimento. Opa, a prova passou sem querer. Então, mesmo, né, que, ah, eu só queria saber aqui, na verdade, essa jardineira aqui, a comida, né, o que era, eu queria ver se essa questão culinária, ah, não, eu estava falando só da roupa. ele vai te trazer informações aí de outras áreas, tá bom? Bom, o verbete, ele possui o quê? Uma linguagem formal, e é um texto impessoal. Como assim, é um texto, né, percebam que quando, a prova trouxe lá o verbete, quando passou o vídeo, a tipologia textual verbete, ela é formal porque, olha, não existem gírias, né, não existem trocadilhos, porque ela precisa ser, na verdade, utilizada por diversas pessoas, em diversas situações, certo? Então, não cabem aí, trocadilhos, nem gírias, nem informalidade, nem essa proximidade, como se eu estivesse falando com o meu amigo, porque, além de ser um texto, né, escrito, é uma situação que você vai utilizar aquele verbete, para quê? Em um dicionário, que requer aí, na verdade, formalidade, né, e é um texto impessoal, por quê? Porque eu posso fazer a leitura daquele verbete, você que está aí na sua casa, pode fazer a leitura desse verbete, o prefeito pode fazer a leitura desse verbete, o nosso governador pode fazer a leitura desse verbete, então, não é destinado, né, a maioria dos dicionários aí, para um grupo, específico, com o linguajar aí, específico, muito embora, né, eu estou falando da maioria dos dicionários, existem sim, dicionários, ah, dicionários de nordestinês, né, que possuem vários termos do nosso, do nordestino, que a gente utiliza, e aí já é um dicionário específico, tá, mas o dicionário tradicional, que a gente conhece, ele possui essa linguagem formal, e é um texto impessoal, bom, o gênero textual verbete, ele pode ser encontrado em dicionário, enciclopédia e glossário, né, como essas aqui da imagem, qual seria aí, promaria, a diferença entre cada um deles, né, vocês já conhecem o dicionário, sabem aí como o dicionário funciona, né, porque a gente já teve a nossa aula específica, o glossário, né, seria uma espécie aí, de dicionário direcionado para alguma coisa, né, a gente vai ver sobre isso aqui daqui a pouco, então, olha só o que tem aí, glossário de gastronomia, culinária, então serão termos o que? Específicos, né, isso, para, né, essa área, já as enciclopédias, elas são diferentes, né, o dicionário é um livro só, o glossário, alguns vêm aí em fundo de livros, é um papelzinho menor, já, né, a enciclopédia são vários livros, porque eles vão falar aí sobre um assunto que a gente quer aprender mais, lembraram de alguma coisa que a gente já falou aqui na nossa aula de hoje? Pois é, bom, primeiro vamos relembrar aqui dicionário, né, o que é que é esse dicionário? O dicionário, gente, é a compilação que contém as palavras de uma língua, apresentando o que? O seu significado, utilização, etimologia, sinônimos, antônimos, né, ou com a tradução para, porque existe dicionário de inglês, né, português, português, inglês, ah, por exemplo, tem o de espanhol também, né, e aí vai ter uma palavra lá, por exemplo, carro, né, carro, né, importa lá, carro, dicionário do português para o espanhol, pronto, em espanhol carro vai ser como, coche, então vai ter lá, né, a tradução, então existe esse tipo de dicionário também, com a tradução para determinado idioma, então o dicionário é o livro, pode ser eletrônico, né, pode ter aí outro suporte que possui as informações presentes aí nessa compilação, ou seja, nesse apanhado de informações, o Dício, né, é um dicionário online de língua portuguesa, vocês podem procurar aí, né, e conhecerem o Dício, né, que é justamente esse dicionário online, impresso online, aplicativo, como a Pro falou, mas vamos seguir aqui, né, a nossa aula. Já a enciclopédia, né, o que é que é a enciclopédia? Livro, pode ser um livro, geralmente eles são bem grandinhos, né, ou conjunto de livros aí, como a Pro falou, que contém fatos sobre vários assuntos, né, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento, ou sobre um assunto em específico, então tem aí a enciclopédia do direito, e aí você não tem, você vai encontrar, na verdade, enciclopédias que também, assim como os dicionários, elas podem ser direcionadas aí para áreas. Coleção desses dicionários, ou dessas informações disponibilizadas num website, ou CD Room. Então, você possui aí, né, a enciclopédia que pode estar em website, como, né, a Wikipédia, a Wikipédia, inclusive, ela explica lá, ela não é um dicionário, ela é uma enciclopédia virtual, porque você pode pesquisar sobre diversos assuntos, né, você não vai ter o significado da palavra, você vai ter o quê? Ó, falando sobre aquele assunto em específico, né, então vamos seguindo aqui. E já o glossário que a Pro trouxe, né, é uma espécie de dicionário, a Pro inclusive também já disse para vocês, que vem o quê? Anexado à obra, né, explica termos poucos conhecidos, arcaicos, né, peregrinos, dialetais, contidos nela. Então, o glossário, né, é a reunião de termos específicos de uma determinada área. Então, por exemplo, né, vocês estão aí, vão, adultos já, e vão fazer um curso, né, de mecânica, e aí existem palavras ali que vocês desconhecem, aí lá no fundo do livro tem lá glossário, em alguns livros de vocês, né, depois do texto tem assim embaixo, glossário, e aí do lado tem o quê? Exatamente a significação de cada uma daquelas palavras. Então, o verbete, ele pode ser encontrado no dicionário, pode ser encontrado numa enciclopédia, e também em um glossário. E que tal aí vocês pesquisarem depois, né, dá um Google, e pesquisem aí, glossário virtual, será que existe um glossário virtual? Em enciclopédias virtuais, a Pró inclusive deu uma dica aqui pra vocês, e dicionários virtuais. Infelizmente, né, a nossa aula está chegando ao final, e não esqueçam de lavar as mãos, né, usarem aí o álcool em gel, usem máscara quando for preciso, certo? Ficam todos aí, com todo o amor da Pró Maria, sintam-se todos abraçados, e beijados, certo? E até a nossa próxima aula, um cheiro enorme. É um cheiro enorme. Obrigado.